Pessoal, vamos falar sobre o discurso do Biden ontem, que está dando o que falava nos Estados Unidos, porque ficou uma estética... Como é que eu vou dizer? O que lembra pra você essa estética aqui? Um cara falando com um punho cerrado, guardas do lado, tudo vermelho por trás? Meio nazista, não é não? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Tarcísio e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Biden fez ontem um discurso que impressionou muita gente. Olha só essa foto. Realmente vai virar tema de meme, com certeza. Já virou, né? O pessoal já colocou aqui uma palavra obey em cima, obedeça e coisa e tal. Eu vou tocar pra vocês aqui o discurso com a legenda em espanhol, tá? Mas dá pra entender a legenda em espanhol. Eu não encontrei a legenda, ele legendado, em português. Mas dá pra vocês verem que tipo de discurso que foi. Vamos lá. Muito bem, o que está acontecendo em nosso país hoje não é normal. Donald Trump e os repúblicos magros representam um extremismo que enfrenta as fundamentais da nossa república. E eu quero ser muito claro, muito claro. Muito cada república, não é mesmo a maioria das repúblicas, são magros repúblicos. Não cada república embrereia seu extremo ideológico. Eu sei, porque eu tenho sido capaz de trabalhar com esses repúblicos magros. Obrigado ao pessoal da Direita Diário que fez essa tradução, né? Repara o que ele está colocando ali. Ele está culpando Donald Trump e os republicanos pela divisão no país, né? Ele falou muito mais do que isso, tá? Isso aqui foi só um trecho do discurso todo. Ele falou, o pessoal estava até brincando, fizeram um discurso dele aqui com a famosa ocasião lá do Star Wars, né? O discurso do fim da democracia do Star Wars. Donald Trump e os repúblicos magros representam um extremismo que enfrenta as fundamentais da nossa república. É perigoso. É contra a regra da lei. Para quem não lembra dessa cena do Star Wars, né? Essa cena é justamente quando o senador Palpatine acaba com a democracia em nome de defender a democracia, né? Precisamos defender a democracia, então eu vou tomar os poderes todos para mim aqui agora para defender a democracia. E é mais ou menos como o pessoal está vendo esse discurso do Biden, né? E tem muita coisa estranha nessa história. Por exemplo, esse discurso anti-maga, anti-Trump, o pessoal está vendo da seguinte forma. Primeiro, é a preocupação do Biden com as eleições deste ano. As eleições deste ano tudo indicam que vão ajudar muito os republicanos e a maior parte dos republicanos. E dentro dos republicanos, a maior parte deles vai ser apoiador do Trump. Então existe esse temor, esse discurso dele foi nesse sentido. Outra coisa curiosa é a seguinte, o Donald Trump, o Departamento de Defesa americano, ele liberou o inventário total dos itens apreendidos na mansão do Trump lá em Mar-a-Lago. Lembra que eles fizeram aquela operação de busca e apreensão lá em Mar-a-Lago? Então, no final das contas, tem a lista completa aqui agora de tudo que foi apreendido. E você vai ver que a imensa maioria não tem nada de mais, mas tem sim alguns documentos marcados com classificação aqui em algumas caixas. Lembrando que, de qualquer forma, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque o Trump, como presidente americano, ele tem o poder de desclassificar documentos. Então, no momento que ele levou o documento da Casa Branca para a casa dele, ele desclassificou o documento, não tem lógica nenhuma essa acusação dele estar levando documentos indevidos. No caso da Hillary faz sentido, porque no caso da Hillary, ela, de fato, não era presidente, ela não tinha o poder de desclassificar documentos, no entanto, ela tinha um monte de documentos no servidor de e-mail dela lá na casa dela. Enfim, e aí o que está se cogitando neste momento? Que esse grande discurso do Biden contra o Trump foi justamente para a prisão do Trump. Ou seja, imagina-se que é isso que o Biden vai tentar. Vai tentar emitir uma ordem de prisão contra o Trump por conta desses documentos que eles estão liberando agora. E esse discurso do Biden foi justamente o discurso de preparação para isso. Ele falou que não tem nada contra os republicanos, mas os republicanos que apoiam o Trump, esses são ruins e coisa e tal. E veja como é que isso ajudaria o Biden em vários aspectos. Primeiro que eliminaria a possibilidade do próprio Trump concorrer em 2024, que é uma possibilidade real. Hoje em dia, pelas pesquisas, Trump ganharia de Biden se a eleição fosse hoje. Além disso, ele acabaria atacando os candidatos pró-Trump lá nos Estados Unidos. Então tem um monte de candidato pró-Trump nessa eleição agora. E isso certamente acabaria levando a uma coisa ruim. Ou seja, seriam muito criticados esses deputados pró-Trump. Então o que estão imaginando é isso. Esse discurso, com essa estética totalmente nazista aqui do Biden, o objetivo dele é tentar encurralar o Trump com um pedido de prisão. Ele já até deu a dica aqui, que ele falou que o Biden vai emitir um perdão preemptivo para o Trump sobre os documentos classificados e coisa e tal. Ou seja, para a polícia não ter que prender efetivamente o Trump. Mas, meu amigo, só o fato do tribunal mandar essa ordem, criar essa ordem de prisão, e ainda dizer que foi o Biden que livrou o Trump, não, eu dei um perdão pro Trump pra não precisar prender o Trump, só o fato de ter essa ordem de prisão já vai ser um caos político lá nos Estados Unidos. Então, estão imaginando que seja esse o objetivo do Biden com esse discurso nazista dele. Esse discurso em que ele fala que não, que o Trump dividiu a nação e coisa e tal. Peraí, cara, se o Trump tem tantos apoiadores quanto você, você está igualmente dividindo a nação. Que história é essa de dividir a nação? É o outro lado que divide a nação? Não, quem evoca esse discurso de divisão é quem está dividindo no final das contas. E é isso que tem feito, inclusive o Lula faz muito isso aqui no Brasil, né? Ele vem com esse papo, não porque o bolsonarismo divide os brasileiros, divide a nação, divide nada, cara. Quem divide é você que está dividindo a nação, ao chamar a outra parte de má, de ruim e coisa e tal. Então, essa dialética do bom e do ruim e coisa e tal, todo mundo usa. Esse pessoal está usando isso justamente nessa ideia. Olha, não pode votar no meu competidor, porque senão você está dividindo a nação. Não, peraí, o seu competidor pode dizer exatamente a mesma coisa. Votar em você também está dividindo a nação, né? Mas quem está ameaçando usar a violência aqui nesse caso é o Biden. Repara como é que a coisa está toda caminhando nesse sentido, né? Eles sabem que eles têm um problema nas eleições desse ano, eles vão ter que fazer alguma coisa ou vão perder a maioria na Câmara e no Senado. E perdendo a maioria na Câmara e no Senado, lembra que o impeachment do Biden passaria com certa facilidade. Ok, eu não acredito que eles cheguem a fazer isso, porque quem entraria no lugar seria a Kamala Harris, que é ainda pior. Mas não deixa de ser uma coisa meio assustadora esse movimento, né? Se você ver aqui, está o próprio Michael Knowles aqui falando sobre que o discurso do Putin, comparando esse discurso do Biden, ao discurso do Putin dias antes dele invadir a Ucrânia. Ele fez um discurso inflamado mesmo, falando, acusando os ucranianos de estarem querendo invadir a Rússia, não sei o que lá, e de fato, três dias depois invadiu a Ucrânia, né? E ele está falando que, olha só, provavelmente o que eles estão querendo fazer aqui, esse discurso do Biden, foi justificar a eventual prisão do Trump e principal rival dele, coisa e tal, em pouco tempo. Eu não descartaria isso não, né? Botaram o Biden aqui com o símbolo do Império Galáctico lá, né? Pois é. Outra coisa engraçada que eles levantaram aqui no discurso do Biden de ontem é isso daqui. O Biden falando em determinado momento que não, que os Estados Unidos passou por vários problemas, a época da abolição da escravatura, a guerra civil, o sufragio, a grande depressão, as guerras mundiais e os direitos civis. E ele pergunta assim, alguém percebeu um problema nessa parte do discurso? A parte do discurso engraçada é essa coisa aqui do sufragio, que é a votação, né? Porque, para pra pensar, os Estados Unidos desde o início tem sufragio, tem eleição. Desde o nascimento dos Estados Unidos. Ele estava se referindo, até pela ordem das coisas aqui, ele estava se referindo ao sufragio feminino, né? O sufragio das mulheres. As mulheres poderem votar, que foi uma coisa que lá nos Estados Unidos teve também uma discussão em cima disso e coisa e tal. Aqui no Brasil também, né? Felizmente, tanto lá quanto aqui, hoje em dia as mulheres votam. Essas leis que dividem os sexos são terríveis. Não tem lógica nenhuma. Enfim, agora repara, ele botou só, por que ele botou só o sufragio? Não disse sufragio das mulheres? Por causa da agenda trans. Lembra? Não pode mais dizer que é homem e mulher, não sei o que lá, porque afinal, né? O homem tem útero também, mulher, pode ser pai. Enfim, aquelas coisas todas que o pessoal inventa lá nos Estados Unidos que, veja, eu não tenho nada contra a população trans de maneira alguma. Acho que é direito cada um chamar o que quiser. O que eu acho nessas coisas só é que é um exagero enorme impor essa agenda de mudar palavras, mudar significados e coisa e tal, por uma situação que todo mundo sabe a verdade. Na prática, isso não é uma preocupação do grosso das pessoas, do grosso da população lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, essa pauta toda extremista não deixa de ser uma forçação de barra que acaba escondendo os reais problemas, as coisas que realmente importam para todas as pessoas, inclusive para os transexuais. Os transexuais, aqui no Brasil principalmente, a principal preocupação deles é ter o que comer, meu amigo, é trabalhar, ter uma vida digna, como a maior parte dos brasileiros tem essa preocupação. Ah, negócio de pronome, não sei o que lá, ah, não pode chamar a mulher que não sei o que lá, tem que dizer que é tudo com termos neutros e coisa e tal. Para com isso. É ok, pode ser que tenha uma pessoa que tenha preocupação com isso, mas para com isso, não é a coisa mais urgente dessas pessoas, nem dessa turma. Mas lá, olha o nível que chegou, ao invés de falar sufrágio feminino, ele falou só sufrágio, porque não pode falar sufrágio feminino, senão você está ofendendo quem mesmo, agora eu já nem sei, até eu me perco nessas coisas, realmente é um absurdo completo isso. Enfim, parece que a gente está caminhando cada vez mais rápido para a guerra civil lá, o Trump também está processando o Google, o Facebook e o Twitter, porque lembra, houve de fato a definição, saiu, depois daquele papo do Zuckerberg sobre a intervenção do FBI nas eleições de 2020, saiu também documentos que mostravam que o governo, que o Biden, antes da eleição, estava negociando e continua negociando hoje, semanalmente com essas grandes plataformas maneiras de fazer moderação de conteúdo. Repare que coisa estranha, como é que pode isso? Que história é essa de fazer isso de forma informal, não tem uma legislação, não tem algo aplicável aqui, mas o pessoal se reúne e estão censurando, estão impedindo a divulgação justamente de coisas da Trump Social, que é a rede social do Trump, que infelizmente não tem ainda no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já está sendo muito usada, o pessoal tem usado muito lá a Trump Social e, no entanto, se você botar um link da Trump Social no Twitter, no Facebook ou em algum outro lugar, não aparece, se você procurar no Google, não aparece, ou seja, estão de fato censurando as redes do Trump. Acho isso um absurdo. Entendo que são empresas privadas que podem decidir o que elas vão colocar na plataforma delas, é verdade, mas acho isso um absurdo ainda assim, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa e a coisa parece que vai estar caminhando para uma confrontação mesmo, hein? Já pensou, meu amigo? O seu mauzão aqui do Biden mandando prender o Trump? Olha que coisa, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.